Jó Não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro porque Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle Jó, você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele é glória A Ele é a honra e o louvor Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro porque Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle Jó, você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele é glória A Ele é a honra e o louvor 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 Seja toda glória, a Ele a glória, a Ele, a Ele seja toda glória, a Ele a glória, pra sempre amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Quão grande é o meu Deus? Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o teu Deus. Amém. Amém. A CIDADE NO BRASIL